Fala meu povo ligado aqui no GamesFX Hoje estamos aqui com mais uma parte do detonado do game Castlevania Curse of Darkness Vamos continuando aqui então pessoal Vamos dar uma olhada no mapa Vamos aqui por essa passagem Que ali no mapa nem aparece Aí Aqui então pessoal Nós temos pela primeira vez os nossos gold É nessa hora que você pode roubar eles Você ganha 100 gold E eles dão um material muito bom pessoal Que nós vamos usar bastante no jogo Pra fazer armas e tudo mais Aqui eles tem o mesmo poder dos zumbi Só que a diferença é que eles tem essa roupinha azul aí Podem ver que é como se fosse um zumbi com uma roupa azul Aqui pessoal White Steel Vamos aqui ver as armas Aqui Ador Dragon Squale Eder E Ancient Memory Quero que mais Não vai gravar mais E Perço tí Bulhova com White Steel Ali, o Tabar Vamos ver aqui se alguma é melhor que o... Ah não, nós temos que deixar o especial Vamos ver aqui, ah nós temos... E não apareceu nem o especial ainda novo pra fazer Então vamos ter que continuar com a nossa mesma arma Prontinho, matamos Aí Aqui nós voltamos, né pessoal Para completar o mapa Agora vamos pegar aquela outra passagem lá Aí, é o cristal, é o que nós queremos Beleza, vamos entrar aqui Aqui mais alguns Go Podem ver que é bem fácil de matar eles Não é muito difícil Prontinho, conseguimos Aqui então eu já vou ir por essa passagem aqui Que não tem no mapa também Aqui nós temos nossos velhos amigos Dead Fencer Alguns level cristais Aí, prontinho Aqui mais alguns É bom matar esses monstros pessoal Porque agora eles estão em um level já mais alto, né Que ganhamos o Gnet Ben Estão em um level mais alto Isso aí é bom para o Xer evoluir mais rápido Aí um Gevo cristais Mais um Gnet Ben Vamos indo reto aqui Aí, vamos dar mais uma olhadinha no mapa Aqui é a parte para a continuação da fase, né pessoal Ali é onde mostra pelo mapa Vamos ir por aqui Vamos ir por aqui então Agora aqui os Dead Baron Aí o Hector aumentou mais um level Podem ver que cada Como eu já falei nos primeiros vídeos Como eu já falei, cada vez que o Hector aumenta um level Ele aumenta um pouco ali do seu HP No comecinho, quando você começa o jogo Ele está com 100 Nós já estamos com 312 Prontinho, matamos Vamos continuando aqui agora Vamos dar mais uma olhadinha no mapa Aqui mais uns Dead Baron É meio chato matar eles pessoal com o especial Mas é o único jeito para nós conseguirmos evoluir a nossa fadinha para Rei logo Que nós vamos precisar dela Logo logo, se eu não me engano Se ser nessa fase agora Na Cordova Tal vai ser na outra Aí nós precisamos evoluir ela de uma vez Prontinho Dá a mesma olhadinha no mapa Aí Agora aqui ó pessoal Já vou mostrar para vocês Mesmo que o Ignite vem Aí ó pessoal Como vocês podem ver aquela parte ali que está incompleta É só você ir ali agora que nós já vamos completar A parte não chega nem a aparecer no mapa E já completou Vamos continuando aqui Trai nessa porta Aí então Aqui o novo Novo monstro White Graviel Vamos tentar roubar um Vamos aqui eliminar Alguns né Vamos usar então o Serum Para tirar ali Modo Poison Eles são Meio chatinho de matar eles Ainda mais com o Especial Agora eu estou no Poison de novo Apareceu vários deles Agora complicou Me acertou de novo Com aquela Explosão é bem chato Matamos um Mais um já foi Aqui eles também dão o White Steel Prontinho Opa Ali eu acabei matando todos O pessoal Mas Agora nós vamos salvar aqui o jogo Aí já vai aparecer Mais deles Salvar aqui o jogo Vamos sair agora Aqui estão eles de novo Muitos deles Vamos ver se eu consigo roubar um deles Aqui para mostrar para vocês É bem naquela hora que ele joga Aquela Gosminha verde dele Tipo um veneno Aí que é a hora de roubar ele Aí eles dão 100 Gold Né pessoal Então é isso pessoal Não se esqueçam de entrar no blog www.gamesdesistios.blogspot.com Valeu E aí Tchau E aí